Opa, tudo em riba? Cheguei aqui no último. Galera, é o seguinte, eu ainda não tô bem coisado, não, não, tô meio coisado ainda, quer dizer, é, cês entenderam, é isso mesmo, e tipo assim, não, eu tava ruim, agora já tô um pouco mió, mas não dá pra fazer o vídeo porque não tem como falar por um tempo mais prolongado, entendeu? Então tem que ficar tossindo, tem que ficar coisando, tem que ficar tendo dor de cabeça, então, e eu não gosto de ficar fazendo corte nos vídeos, eu só faço corte no vídeo quando é extremamente crucial, ok? Então é o seguinte, essa semana ainda não voltaremos à nossa programação normal, na terça-feira o vídeo, na quinta-feira o vídeo, depois na outra terça-feira o rádio gore, ok? Mas para a outra semana estará tudo normalizado, eu acho, não, vai tá assim, tá bom? Então é o seguinte, galera, eu gravei um vídeo, esse eu tive que gravar porque é um vídeo meio, não vou dizer que é fora dos padrões do canal, porque tudo que for vídeo tá dentro do canal e não é coisado, tá bom? Então me taguearam, eu tô ficando famoso, ah, taguearam, eu, ih, taguearam, é, taguearam o Dr. Gore, então o Clayton, eu não sei se é Balateli, Bagateli, é um negócio aí, é o Clayton, vai deixar a descrição dele aqui, tá bom? Ele me marcou, me tagueou no vídeo, 21 perguntas gamer, 21 perguntas pra cara que é gamer, tá? Vocês veem aquele negócio de gamer agora, agora, o meu negócio vem lá de trás já, eu sou, eu era jogador de videogame, eu não é, eu não sou, eu sou gamer agora, mas não é, nem tanto, vai. Então, são 21 perguntas que a gente tem que responder relacionada a videogames, heróis, essas coisas, a nossa vida, e eu fiz o vídeo hoje, não sei mais, meu vídeo ficou grande, ó, caramba! Mas tudo bem, se quiser ver, se vocês não quiser ver, é mais virado o negócio do gamer, mas eu falei um monte de coisa aí, se vocês quiser ver, beleza, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo, ok? Então, e no vídeo também, se ele assistir esse agora, antes de eu colocar o vídeo, eu marquei você, viu, Reverendo Nerd? E você, casal Gamer Show, faz tempo que eu não vejo casal Gamer Show, sabe que tá gripado também? Tá coisado? Acho que não, deve ter coisado já, né? Vocês entenderam? Então, o vídeo, acho que vai ser meio grande, e é falando sobre games, eu tô fazendo esse vídeo aqui, que é só pra avisar isso daí, que nós estamos voltando, que essa semana ainda vai ser meio coisada, mas na outra semana a gente volta já com tudo normalizado, ok? Então, e também não deu tempo de eu ir no vídeo seus, que eu não tava coisado pra coisar, então, vocês entenderam. Ó, o coisinho tá aqui, tá? O coisinho tá aqui, o que mais tá aqui? O winner, o winner tá aqui. Eu não guardo essas coisas não, vocês sabem, o winner tá aqui, ó, o winner, ó. Tá bom, chega. É o winner esse, vocês sabem, já conhecem ele, é o primeiro do canal, mas esse daqui chegou e tomou lugar dele. O diretor, o Jelen de Market tá também, ele, os três saiu no vídeo do game, tá? Então, é só pra avisar vocês a isso, ok? Então, tá feito o aviso, muito obrigado por terem visto esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você é novo no canal, você deixa o comentário aí que eu vou visitar o seu canal também. Pelo amor de Deus, não escreve RTB, não escreve que tá deixando joinha, não escreve like, e não precisa pedir pra mim no seu canal que eu vou, ok? Combinado? Então, eu quero mandar aí um abraço pros caras que tagueiou eu, pro pessoal do grupo do Esquadrão Estúdio Play. Curte lá a página do Estúdio Play também no Facebook, tá bom? E pro Clayton, pro Hansa, pro Estúdio Play, pro Jean, e pra todo mundo que tem lá, que eu não lembro o nome de todo mundo ainda, eu não salvei ainda nos meus contatos. Tá bom, galera? E aproveita e curte a minha página. Eu tenho, ó, eu tô batendo um recorde, eu tenho 15 pessoas que já curtiu a página do Dr. Gore no Facebook. Ai, que beleza! 15, gente! Oh, não! Tipo assim, nós chegar nos 20, eu já vou ficar meio com eu, meio preocupado, mas acho que não chega nos 20, não, tem 15 já, tá bom? Então, muito obrigado, me sigam no Twitter, arroba Dr. Underline Gore, se inscrevam no canal, e o que mais? Tem outro negócio, tem outro... Ah, o... a visita é o meu blog, tá? Vou deixar o endereço do blog aqui, vai estar também na descrição. E o canal do Clayton vai estar aí também na descrição pra vocês. Ok, 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 ok! Eu vou embora que agora chegou a hora de tossir. Então, eu vou tossir e vou também chamar o tio... Eu não sei se vem daqui, ou vem daqui, ou vem de lá, ou só aparece, então... Vamos para o... E aí